O que é o Game Pass? Elementos de sobrevivência, combate, construção de bases, farming de elementos, enfim, uma série, uma grande mistela, digamos assim, de géneros num só, mas ao mesmo tempo parece-nos uma aventura em cel shading bastante colorida. Dá para construir máquinas, motas, carros, enfim, é um jogo que nesta fase me parece um bocado confusa pelos vídeos que eu vi em termos de progressão de objetivos, mas que eu quero experimentar. Eu corri só o jogo para experimentar, criamos uma personagem, o mundo, o split, porque criamos o nosso próprio espaço, o nosso planeta, porque a premissa do jogo é que nós, o jogador, que representa a humanidade, destruímos o nosso mundo, carregámos num botão vermelho e o mundo foi destruído e basicamente agora temos que o reconstruir do zero. E é isso que vamos ver agora neste pequeno gameplay que eu vos vou mostrar só um bocadinho, eu nem sei jogar basicamente, acho que há muitos tutoriaizinhos e podem ver como estamos até nus, nem sequer temos a personagem. O que é muito engraçado é que, ok, eu sei que dá para fazer estes tutoriaizinhos, sejam as pessoas todas, mas também lhes dá para mandar uma perazinha, coitado que eles fogem, eles só estão aqui para nos dar tutoriais, para falar connosco, mas pelos vistos dá para atacar toda a gente. Bom, tudo o que vocês fizerem ganham experiência, recolhem madeira, pedra, querem ver, eu já construí um machado, certo? Aqui a árvore, não tem nada de novo, em termos, as animações são um bocadinho rústicas, mas no fim, o big picture do jogo pareceu-me ser tão giro e é isso que eu queria matar essa curiosidade. Temos ali os objetivos, as missões vão aparecendo, muitas das missões são despoltadas quando tomamos a iniciativa, por exemplo, comecei a atacar uma árvore e ele diz, dá 10 morros na árvore, pronto, basicamente essas coisas. Obviamente que depois temos acesso a, qual é que é as teclas? Ah, isto é as várias barras, tab, vamos aqui ao menu de crafting, podemos, olha, já posso construir uma picareta, fixe. O que significa que eu já posso mudar para a picareta e começar aqui a partir pedra, literalmente, apanhar a árvore e cá está, os objetivos lá em cima vão começando, vão começando a... Obviamente que isto incentiva a criar matérias-primas, não é? Para construir mais coisas, vamos bloqueando, subimos de nível, vamos descobrindo novas. Depois podemos ganhar skills, temos uma árvore de skills, meditation, positive money recovery, becoming in volume of breath of time, porque o jogo tem uma forte incidência de combate, portanto, level up, reach maximum level, dodge, ok, mudamos e depois fazemos level up, ok, olha, sem querer gastei nisso, pronto. Podemos fazer base, combate, magia, living tricks, timer, ok, temos muita coisa aqui, pictures, não sei o que é que é isto, é basicamente os objetos e as coisas, uma espécie de enciclopédia, será? Inventário, crafting, e o que é que podemos fazer mais? Podemos fazer, isto é uma seta, uma flecha, isto, workbench, se calhar convém, o que é que a gente faz com o workbench? Ok, set, vamos meter o workbench já aqui, obviamente que eu não estou com grandes preocupações em construir uma base, não sei o que, o que é que eu posso fazer? Isto é uma, é um pau, ok, e a gente pode... Coitadinho daquele bicho para parar, tá, mas assim tem que ir atrás de vocês, e galinhas também dá, para ir caçar galinhas. Vemos, com buzinhos, dejeitosos, ok, apanhamos matérias-primas que a becheza também, ok, ótimo. Acho que o conceito está giro do jogo, mas a nível... Do long run, portanto, estes elementos de sobrevivência não... Dá para matar com a picareta. Ok, hum... Ir ao... Misturar aqui as coisas, o workbench, e então... O que é que eu posso fazer? Um glider? Por que não? E onde é que foi parar o glider? Será que agora já podemos, por exemplo, mandar-nos de um sítio qualquer... E ele... E tal, de qualquer coisa, olha, acho que até aqui trepar é isso... Limba a wall... Ok, é um tesouro. Faz lembrar o barulho do... Mudan X. Faz lembrar um bocadinho... Ok, isto é preciso 5 categorias. Ok, já vi que as matérias-primas têm cores diferentes, obedecem... Diferentes. Flight through the sky with a glider. Jump and wild jumping. Ok, duplo salto. Talvez os objetivos e os que ao mesmo tempo são tutoriais. Tem que ser uma montanha, se calhar, mais alta ainda. Então, aqui, o que é que eu posso fazer? Retrieve? Ok. Então, vamos, mais cima, vamos para a montanha. Será que isto tem um mapa? Ah, vamos explorando o mapa. Ih, há montes de bicharada. Há uma vaca, toma uma vaca, toma uma vaca. Se calhar que o pó é melhor, né? É só para ver o que é que a vaca dá. Não terem as primas. Dá carne e leite, claro. Faz parte, né? Temos ali... Não planei não. Guys, será que temos que equipar o gliding? Gás, estava a mandar para ali. Ou foi o que me marquei? Se calhar foi o que me marquei. Ok, fui eu. Então, temos o glider onde? Aqui, o glider. Equipar. Ok, agora está equipado. Agora está equipado. Não estava equipado. Então. Já temos skills para ganhar outra vez. Um pontito. Combate. Weapon Polishing. Ok. Podemos expolir as armas. Dá para montar cercas. Enfim, vocês sabem que é daqueles jogos... O pessoal que gosta de jogos de sobrevivência. Ali é mais um tesouro ao fundo. Tem uma série de coisas para fazer e descobrir neste jogo. Como é lá, guete? Oh, mais um glider. Eu estou-me a superar que eu estive a construir um glider. Ok. Bem, isto tem aqui mecânicas que foram copiadas do Breath of the Wild, né? Os gliders. Trepar as montanhas. O próprio aspecto. Cell Shading. Mais coisas. Do a Jump Slash. Equipa One Handed Sword and Attack. Então, já temos aqui... Pimba. Está feito. Mais. Não cut an animal and get two pieces of raw meat. Ok. Pode ser tu. Não há cá, faquinha. Preciso de ti. Bem, este pau é poderoso. Porque até a pedra parte. Ok. Raw meat. Já está. Repair. Como é que se repara? Será que é no workbench? Sex and designed. ridge is. Open the crafting screen in front of a workbench we craft a campfire. Ok. Ok. Então, onde é que anda o meu workbench? Equipado. Vamos ver aqui. Onde é que é que eu faça? Um. E altares e campfire. Raft. Certo? Então, já disse. Onde é que está o campfire? Obrigado. Vais lá parar abaixo. Comi qualquer coisa, mas não era isso que eu queria fazer. Ok. Clem, isto é muita coisa, malta. Só os tubos terão um cheirinho. Só aqui o início. Checklist de missões. Coisas que vocês podem fazer. Isto está engraçado. Está organizadinho como eu gosto. Por exemplo, aqui só me faltam este que era. A apanhar estes boosts. In the field. Ok. Tudo organizadinho. Então, eu já tenho o campfire. Tenho mais skills para ganhar. Magic living. Play dead. Combat. Triple slash. E depois aqui ainda podemos fazer mais coisas. Dragon fall. Só para. Ok. Também tenho um pau. Eu queria saber onde é que está o campfire que eu fiz. Porquê? Não faço ideia para onde é que ele foi parar. Posso fazer outro? Ele está aqui. Se calhar está aqui no workbench. Ah, estava ainda no... Ah, estava lá em cima do workbench. Então, já tenho isto. Está equipado. E posso montar isto aqui. Como foi, temos o menu para cozinhar. E agora podemos... Ele agora está... Ok. Está a cozinhar. Certo. Quatro. Vai-te embora. Melga. Vou parar não sei aonde. Tem aqui um ovo que ele deixou. Ok. Obviamente podemos... Enquanto estamos a cozinhar, podemos fazer coisas outras. Vamos apanhar aqui e formar um bocadinho de madeira. As animações são um bocadinho fraquinhas da personagem. Ok. Lá está. O jogo tem early access. Mas... Quem gosta... Quem gosta deste tipo de jogo, este aqui é uma proposta interessante. Então... Posso comer. Comido. Vai de... Apai, os gachos são mesmo chatos. Então, vou apanhar isto. Então, como é que eu... Chato, meu. Bom. Retrieve. Carregar a fundo. Tinha aqui cardinha, não é? Ok. Meti lá a carne toda na nossa dor. Tu és chato, meu. Eu nem sei se eu consigo fazer tipo mais alguma coisa. Craft. Isto é uma tocha. Fazer um altar. Basic building. Ok. Armas é que temos fraquinhos. Ainda temos de construir armas. Então, aqui. Já temos. Tu vai-te embora. Pá. Só buscar aquele último bocadinho de carne. Skills para aprender. Basics. Está aqui. Não. Vou saber como é que se aprende. Eu acho que não. Aprende-se coisas mesmo. Apanhei. Ok. Agora, ele está a me dizer para apanhar um... Vamos avançar só um bocadinho. Eu também não quero esticar muito neste vídeo, malta. Porque vocês já perceberam que... Isto é o início. Tomem nota. Vocês estão a ver a personagem nu. Vão fazer armaduras. Vão construir carros. Motas. Acho que até... Vituras voadoras. Vocês vejam o vídeo. Tem dungeons para explorar. Tem muito... Aliás, acho que está ali uma dungeon. Não é impressão minha. Isto está me a dar paus. O que é que será aqui? Epá, estúrse. Calma, calma. Não me parece nada amistoso. O que é que será isto? Dungeon of the Island. Eu vou aqui. Respeitamos. Dungeons para explorar. Cá está. E os mundos são criados aleatoriamente. O que é sempre fixe. Aqui não há mapa. Tem tesouros. Aqui para explorar. Bem, como faltam são gliders. Porque é que eu quero que eu tenho gliders, não é? Ok. Escoletezinhos. O que é isto? Está um bocadinho básico. Mas pronto. Está cá o potencial, pelo menos. Porque a minha vida não está muito famosa. Preciso de... Até os crucezinhos do Zelda tem. Ok. Lute, 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 lute. O que é isto? Isto será alguma coisa? Não. Deixamos aqui comer um ovo. Aumentas a vida? Não. Não. Não aumenta a vida nenhuma. Não. Comer um zinho. Já aumenta. Ok. Mais dois tesouros. Para eles, lá está. O housing neste jogo também é muito importante. Não fosse um jogo de sobrevivência e de construção. Ah, e dá para jogar também multiplayer. Eu escolhi criar um mundo a solo. Mas é possível jogar com amigos. Ok. Eu acho que vou... Vou perder. Vou beber aqui uma cervejinha. O que é isto? Venho aqui para dentro com um pau. Acho que os dois corações também é a minha energia máxima. Os personagens estão... Feinhas. Ok. Temos que admitir que... Isto já parece um jogo de Playstation 2 em termos de gráficos aqui nisto. Mas o big picture, pelo menos pelo vídeo, parecia ser muito giro. Não sei se é o facto de isto ser uma versão early access. Ok. Washing machine. Ok. Máquina de lavar. A sério? Ok. Autosaving. Não sei se há aqui algum boss. Ou se sairmos. Ai, dá tudo para partir. Olha, eu não tenho partido nada. E tu? Ah, eu acho que não era para matar a mulher. Pá. Está numa dungeon. O que é que devemos fazer? Acho que ela ia me dar um tutorial qualquer. É assim que acaba? Não. É o boss. Onde é que se vê a energia dela? Não. Pira-te. Shut. Até que tenho o objetivo de meter fogo em mim próprio. Ok. Eu acho que vou perder. E é isso. Acabei de morrer. Um achievementzinho por ter morrido. Sim senhora. Xbox. Ou neste caso PC. Obrigado. Respond. Onde é que é? Aqui. Antes do boss. Ok. E pronto. Pessoal, vamos ficar por aqui. Vamos ficar aqui esta amostra. The Craftopia. Um título interessante para quem gosta deste género. A mim o que me chamou a atenção foi a mistura de conceito de combate. De dungeon crawler. Agora, tecnicamente, não está nada de especial. Vendo agora pelo gameplay, obviamente. As ideias estão cá, obviamente. As ideias dão a base do jogo que está cá. Porque as ideias essas me parecem retiradas dos tantos títulos de sobrevivência que existem. Mas chama-me a atenção ter os veículos, as motos, os carros, as construções. Ao mesmo tempo que incentiva a explorar. Há vários jogos já deste género. Portanto, começa a haver uma saturação do mercado. Mas se quiserem dar uma oportunidade de ver este jogo que está gratuito no Game Pass. Neste caso para PC. Não sei se na Xbox também está ou não. Mas estou a jogar a versão PC. E é isso. Digam nos comentários se já experimentaram. Se o que acharam do jogo. Deixem um like para este vídeo. E vemos no próximo. Um grande abraço. Um grande abraço.